Se você notar, nós estamos deixando a porta aberta para que você encaminhe as suas sugestões de resolução de questões de lógica. Isso cai muito no Enem, concurso público, você precisa disso para o dia a dia. Então, vamos lá, vamos trabalhar com essas questões de lógica. Então, qual o próximo número? 256, 289, 324, 361. Se você observar, 289 menos 256, isso aí dá 33. 324 menos 289, isso dá 35. 361 menos 324, isso dá 37. Então, se você der uma olhada, eu tenho uma sequência crescente cuja diferença é de duas unidades. 33, 35, 37. Então, a próxima vai ser 39. E 361 mais 39, isso dá 400. Então, a resposta correta é a alternativa C. Seguindo o mesmo padrão lógico, qual das opções abaixo completa a sequência? Você tem sempre quatro caracteres, conforme o que você vê aqui. E repetidos. Tem duas vezes o A, tem o B e o C. E isso, aqui são três vezes o B, não é o caso. Aqui tem duas vezes o B, não é o caso. E aqui tem duas vezes o C, também não é o caso. Então, eu acredito que seja assim. Aqui está completo. A, A, B, C. Então, tem duas vezes o A, tem o B e o C. Então, se eu tenho aqui B, C e A, está faltando o A para completar esse primeiro bloco. Depois, eu já tenho A, A, então B, falta o C para completar o segundo bloco. Nesse terceiro bloco aqui, o que que falta? A, A, aqui está faltando quem? O A, para você poder completar isso aqui. A, A. E aí você vai ter aqui o B. E aí você tem B, C, A, A. Então, seguindo esse padrão, a resposta correta é o A. Aqui você encaixa o A, aqui você encaixa o C, aqui você encaixa o A e aqui você encaixa o B. Ok? Então, a resposta correta é o item A. Qual número completa a sequência lógica? 2, 3, 5, 9, 17, 33. Na realidade, eu tenho os pesos do sistema binário deslocados de uma unidade. Se você lembrar, os pesos do sistema binário são assim. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, aqui o próximo, na verdade, seria o 64. E como está deslocado de 1, 65. Então, a resposta correta é o item A. Ok? Então, veja. Você precisa se preparar, estar muito bem estruturado em termos dos conhecimentos básicos, porque na parte de raciocínio lógico, isso exige uma agilidade em termos de análise das informações e verificar o que é, em termos de sequência, o que está sendo apresentado. Isso vale para o Enem, vale para concurso público, vale para o dia a dia. E, principalmente, para o dia a dia, a gente procura sempre a maneira mais prática de resolver uma determinada tarefa. Ok? E cada uma dessas soluções, de repente, você até encontra uma outra maneira de resolvê-la. Tá? Ok? Então, é importante que você entenda a lógica e, mais do que nunca, consiga resolver as questões com muita tranquilidade e rapidez. Você está em uma competição. O que significa? Você precisa ser melhor que os demais para você conquistar aquele seu sonho, que é o futuro melhor. Ok? Ok?